Fala Videomaker, estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o mundo do vídeo e hoje eu vou falar sobre a Sony, essa troca, esse boom da Sony faz quatro meses que eu migrei da Keno para a Sony e eu vou falar vários pontos positivos, a experiência que eu estou tendo nessas gravações, viagens que eu tenha feito e vou dar umas dicas do quão interessante é trabalhar com esse equipamento e especificamente a 7S II Vai ficar quilometro isso aí Então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui e tem algumas coisas que estão se falando muito, que já se fala muito da Sony que é a questão do 4K, que seja uma vantagem muito grande tanto na A7S II como na A6300 agora A6500 e isso aí nem se fala, é espetacular, qualidade altíssima e você pode fazer o zoom na imagem na hora da edição para enquadrar melhor e tudo, você pode ter toda essa vantagem Outro ponto, o ISO, espetacular, trabalho, eu não preciso trabalhar com ISO tão alto só tenho lentes claras, eu trabalho com lentes fixas, mas eu já cheguei a trabalhar com 8000 de ISO e sensacional, espetacular, qualidade muito boa Então vamos lá, outro ponto, possibilidade de crop essa é uma câmera que você pode escolher se você vai cropar para ficar Super 35 ou se você vai usar ela em full frame é uma câmera full frame e a vantagem dela para a Canon 5D, as outras Canon que são full frame é que ela pode comprar Cropar, então se eu tenho uma lente 50mm ela em full frame vai estar em 50mm e se eu cropar, sem perder qualidade alguma eu vou ter uma lente 70mm então assim, é uma vantagem espetacular eu vou ter a possibilidade de com uma lente só, ter dois ângulos 50mm e 70mm essa foi uma vantagem maravilhosa porque antes eu usava Canon 5D Mark III e usava uma 70D na minha mala então o que acontecia algumas coisas eu queria trabalhar com crop para fazer algumas imagens e aí eu usava 70D e agora com a 7S II eu posso fazer na hora que eu quiser tem uma vantagem também que ela tem um zoom interno ela vai de 0 a 2X então eu posso chegar com o zoom interno dela uma lente 50mm, posso chegar a 100mm e é imperceptível a perca de qualidade um pouquinho que tiver de perca de qualidade é uma grande vantagem também falando em crop, falando em teângulos diferentes eu tenho com a 7S II, eu tenho o Super Slow eu tenho 120 quadros 120 quadros, ele tem um crop de 2.5 então se eu utilizar os 120 quadros eu vou ter um terceiro ângulo na minha lente entendeu? se eu tenho 50mm, eu vou para 70mm no crop normal e vou para 100 e alguma coisa nos 120mm então eu tenho uma super vantagem de ângulos com uma lente só utilizando as ferramentas que a câmera me possibilita eu usando uma 135mm, pode ser uma 2.8 porque 2.8 ou qualquer outra abertura eu tenho praticamente uma macro eu consigo pegar uma 135mm usando a 7S II e eu tenho imagens de cantor no microfone a boca, só a boca e o microfone no cantor como essas imagens que eu estou mostrando aí para vocês desde um casamento que eu fiz na Parnaíba e isso me facilita, me dá um mundo de possibilidade então eu falei sobre 4K falei sobre o ISO que ela tem, formidável falei aqui sobre 120 quadros para você fazer um super slow falei aqui também da questão do crop dela que isso aí também abre possibilidades mil a qualidade, a nitidez da câmera é incrível se você comparar a Canon com a nitidez que essa câmera tem é incrível, colocar uma do lado da outra é espetacular outra coisa que é uma super vantagem o estabilizador dela tem um estabilizador que você pode agora trabalhar na mão lógico, fazendo alguns movimentos leves e tudo então fica muito suave claro que você não vai deixar de utilizar seu Stead, seu Glidecam ou algum equipamento de estabilidade para você andar com a câmera não é aquela coisa que se diz que não precisa mais ter estabilizador não precisa ter mais estabilizador eletrônico ou um Glide porque você faz isso tudo na mão isso não é essas coisas todas não mas o quanto ajuda para você fazer um trabalho na mão que você vai ali dar uma seguradinha um pouco de tremida e tudo ela ajuda demais nesse quesito tá legal? uma super vantagem dessa câmera é você poder aproximar para dar o zoom até em rec você está com ela gravando você dá um zoom para checar o foco e você consegue focar na hora porque antes com a Canon você tinha que dar o zoom antes para dar uma checada aquela velha checada no foco para depois gravar essa não você está utilizando e isso aí já é uma grande ajuda para a gente que eu gosto de trabalhar muito ainda com foco manual eu comprei duas lentes 50mm 1.8 e comprei uma Sigma 30mm para testar e tudo com a própria bitola eu não gostei muito do foco manual meio que ele não é algo justo você vai, foca, encontra o foco, volta não, se ele passar demais ele gira direto, sabe? os focos da Sony eu não gostei do foco manual da Sony o foco automático ele funciona mas não é aquela coisa não é aquela rapidez não é aquele foco muito rápido eu não gostei de trabalhar com foco automático não sei se são as lentes que eu comprei comprei a 30mm da Sigma já para a própria Sony é monte e comprei a 50mm 1.8 mas assim, não fiquei satisfeito com a questão do foco automático prefiro usar um adaptador o adaptador que eu uso é o M11 MC11 da Sigma gostei muito desse adaptador nunca deu um problema com minhas câmeras esse adaptador não travou não enterrou tem gente que fala que teve problemas com alguns outros adaptadores que na hora da gravação emperra, desliga a câmera e tudo esse aqui não me deu um problema até hoje pra foco automático usando a Canon não funciona bem não funciona bem pra foto ele ainda dá um resolve o foco automático pra foto resolve mas pra vídeo me disseram que o Metabones não é muito bom também e não tem essa esperança de você ter que se focar com um adaptador de uma forma legal pro vídeo então assim eu ia vender minhas lentes Canon desisti de vender pela experiência que eu tive com as lentes da Sony talvez por costume né de trabalhar com o Canon e tudo e trabalhar ali na mão no foco uma das minhas câmeras eu estou trabalhando no automático pra acostumar e tudo pra ir acostumando que é exatamente com essas câmeras que já são com a bitola direto pra Sony então eu continuei com minhas lentes acabei vendendo uma ainda 135mm do F2 mas eu tenho ainda essa 135mm e as outras lentes Canon que eu uso 35mm 50mm 85mm com a bitola da Canon todos eu estou usando com esses adaptadores que eu comprei que é o MC11 super indico tem dado super certo principalmente com trabalho manual tá vamos em frente aqui pras dicas outra grande vantagem dessa câmera que é lindo é você poder gravar olhando direto no viewfinder tá porque você tem uma precisão melhor você consegue identificar melhor a qualidade do viewfinder ela é bem melhor do que a qualidade do monitor externo aqui e você tem como focar tem que como enxergar tudo melhor enxergar as cores enxergar o foco no ambiente de luz extremo no sol você não precisa usar aqueles viewfinder que você adapta no monitor então assim isso pra mim trabalho com vídeo foi uma super vantagem porque é digital ela não tem espelho não tem espelhamento então tanto viewfinder como monitor tudo é digital então através do próprio viewfinder eu consigo enxergar tudo outra coisa dessa câmera muito legal é a facilidade de você colocar algumas funções tem quatro botões pra você adaptar funções tem um C1 C2 C3 e C4 tá que isso customiza alguns pontos do trabalho tipo no C1 eu costumo colocar as preferências de cores no C2 eu ponho o zoom pra checar foco no C3 eu boto no C3 aqui é o white balance tá no C3 eu boto white balance e no C4 o volume de áudio tô gravando uma sonora com um casal ou seja o que for um institucional um cliente e eu venho no C4 eu já tenho nível de áudio já ajusto o nível de áudio aqui direto isso aqui é uma facilidade muito legal tá que eu não tinha na Canon não tinha na Canon tinha que entrar no menu e tudo então você tem que como customizar o que você quer nesses quatro botões além também de customizar pra ser mais rápido aqui nas memórias pra você colocar se você quer uma memória com 4K outro em 120 quadros outra memória com 24 quadros um com white balance pra gravação externa um com white balance pra gravação interna entendeu então você tem como customizar toda a câmera e ela ficar muito prática pra rapidamente você mudar os ajustes isso aí foi espetacular na Sony outra coisa que eu gosto de trabalhar com a regra dos textos eu gosto muito de usar aquela grade que é o joguinho da velha tá as duas linhas horizontais e as duas linhas verticais e ao contrário da Canon eu tenho essas linhas o tempo todo até quando eu dou rec e antes na Canon não você só enquadrava quando você dava o rec essas linhas sumiam aqui não eu tenho ela constantemente eu programo ponho a gradezinha e eu já tenho essas linhas constantemente também assim é uma outra vantagem com relação a Canon então são inúmeras vantagens de mudar pra Sony qualidade com relação as Canon que bate com ela o preço dela é muito bom com relação a Mark III e com relação a Mark IV então assim ela tá ali num preço intermediário então assim a vantagem é muito maior não sei o que deu na Canon de não evoluir e de não melhorar as câmeras dela não sei não sei por que ela deixou a Sony passar porque a que entrou no mercado fez com que a gente entrasse no mercado da DSLR entrar nesse mercado maravilhoso com essa qualidade e tudo e a Sony veio e alavancou tudo vamos lá mais um ponto aqui legal mais uma vantagem que ela veio com S-Log 2 ou S-Log 3 que ela veio com uma imagem bem mais preparada pra pós-produção pra você trabalhar a cor e tudo no meu caso eu não utilizo tá eu utilizo em alguns casos extremos que dependendo de onde eu vou gravar se eu vou ter sol muita diferença de contraste sol e sombra tá e ela é muito boa por isso você consegue buscar os tons de preto você consegue ter essa luz de fundo bem legal sem estourar aquela luz sem estourar e dentro você tem então você trabalha isso depois no pós-produção e fica muito bonito muito parecido com o cinema normalmente no dia a dia eu uso PP5 que eu acho mais fácil de tratamento porque eu trabalho com casamento então eu tenho que gravar muitas horas de vídeo e gente a qualidade desse material ele é muito melhor então também ele pesa mais então toda vida que eu for tratar tratar cores aplicar filtros eu vou ter um peso na minha máquina muito grande de processamento de exportação e de processamento na hora que eu estiver editando ali então eu tenho que ter cuidado na minha pós-produção eu utilizo muito o PP5 e utilizo o PP1 já numa configuração próxima do meu resultado final isso é uma dica muito legal você tem que fazer testes e ver qual é o seu estilo de cor o que você gosta de usar e você programa ali um perfil que vai ser o perfil da sua identidade onde as três câmeras três ou duas ou quatro que se for trabalhar elas vão estar com uma cor muito parecida e muito próxima outra vantagem da Sony que eu achei muito legal diferente da Canon é que eu estou trabalhando com a 7S2 e estou trabalhando com a 6300 é quase imperceptível a diferença de uma câmera para a outra lógico que a gente muda a lente tem uma lente Sigma uma arte uma lente 50 1.2 da Canon uma câmera muito pouca diferença a câmera em si elas tem o mesmo formato e a geração de imagem é muito parecida diferente quando eu trabalhava se eu colocasse uma Canon 6D e uma Canon 5D a diferença de imagem era muito grande na hora de ajustar as cores depois e também se eu colocasse uma 70D uma 6D uma 5D então pronto a bagunça era maior ainda então essa vantagem da Sony também você tem uma Sony A7S2 para fazer a base para fazer externa para fazer os documentários para fazer o principal do que você precisa gravar depoimentos por causa que tem um fone de ouvido e tudo e ter duas A600 6300 duas A6300 para fazer os complementos os cortes e tudo os outros ângulos e você também não tem um orçamento não tem que ter um orçamento tão grande para de equipamento então vocês viram aí que assim são muitas as vantagens eu acho que eu falei aqui mais de 10 vantagens de você migrar da Canon para a Sony mas eu vou falar algumas desvantagens alguns pontos negativos da câmera uma que os arquivos como eu falei são muito grandes assim são arquivos mais pesados e quando você também vai trabalhar a cor aí é que fica pesado mesmo eu tinha uma máquina eu tenho um Macbook Pro que eu trabalho com os arquivos da Canon e eu sempre trabalhava em BP que é uma compressão maior e eu conseguia trabalhar tranquilamente agora com os arquivos da Canon da Sony mesmo em em full frame 1080 por 1920 eu imagino se eu trabalhar em 4K nem tudo também trabalho em 4K quando eu acho que é necessário fazer uma cena que eu vou precisar cropar depois fechar mais o ângulo então utilizo o 4K também por conta disso do fluxo de trabalho pelo montante de material que eu capto de um casamento ou de algum trabalho então se for um trabalho específico de um comercial ou institucional para a empresa eu utilizo o 4K e no casamento em alguns momentos específicos que eu acho interessante então assim imagine eu trabalhar em 4K nessa máquina nesse Macbook então assim não dá não dá são horas mandando botar para render para poder conseguir trabalhar com melhor com melhor facilidade outro ponto negativo é a organização nas pastas são muitas pastas que ela faz a organização dos arquivos o legal é que a fotografia ela fica em uma pasta separada eu gostei disso e aí ela faz arquivos em XAVC que é uma pasta só para arquivos XAVC tem uma pasta para VCHD que sai uma pegadinha se você vai botar nesse formato que é o segundo a segunda melhor a segunda melhor qualidade da câmera ela fica meio que compactado é uma pasta compactada se você não clicar baixar para o computador e clicar duas vezes ela abrir uma uma nova descompactar você vai pensar que não tem nada gravado nesse material então você pode perder não tirar do cartão porque você não vai ver as imagens a não ser que você passe e clique duas vezes para visualizar essas imagens então assim teve um evento que eu gravei nos vários formatos para testar o MP4 que é mais para a internet é bem pequena a resolução aí o AVCHD e o XAVC então eu gravei nesses três formatos então depois quando eu fui pegar esse material para testar eu quase perco muitas das imagens que eu tinha gravado em AVCHD porque realmente eles ficam meio que compactado em uma pasta diferente então assim você tem que entender bem outra coisa toda vida que eu ponho em formato um cartão ele zera a numeração então sempre vai ter num casamento gravado de zero a quantas imagens você fizer então isso às vezes as três máquinas vão estar gravando praticamente a mesma numeração então quando você faz um projeto no Adobe Premiere e você guarda esse projeto depois vai abrir depois botar as imagens de novo às vezes o programa pode fazer confusão de trocar a cena de uma câmera pela outra então isso aí também é um outro ponto negativo da câmera a organização porque eu era acostumado com a Canon é uma nova organização então você tem que se adaptar a essa nova organização em pastas diferentes isso aí é uma observação a ser feita próximo ponto o visor esse visor externo pra você se acostumar pelo menos pra mim me acostumar com esse visor dele o monitor dele poxa foi difícil tive que botar o bom da vantagem dela é que você tem uma opção de botar um recurso que ela marca o ponto que você está focado porque se não fosse isso no início estava muito complicado pra mim a imagem que eu vejo no monitor nesse monitor externo no viewfinder é muito melhor mas a imagem que eu vejo aqui ela não tem muita nitidez ela não te dá muita clareza que você está com a imagem bem focada se está bem ajustado o foco então assim é mais um ponto negativo até você se acostumar no começo pra mim meu Deus eu estava pra desistir e voltar pra Canon eu tenho alguns conhecidos que estão querendo voltar pra Canon tem que ter paciência paciência experimentar porque o resultado final e depois você se acostuma com o equipamento é assim muito bom muito bom mesmo outro ponto eu já falei que foi a questão das lentes as lentes que eu testei que foi a 50mm 1.8 e a 30mm 1.4 da Sigma que é uma lente cropada muito ruim de focar no manual e eu senti que demora pra focar automático não é aquela coisa muito rápida não em alguns momentos ela é mais rápida em alguns momentos ela é muito demorada tá então isso aí se alguém também puder aí nos comentários falar um pouco sobre isso já tem experiência de outras lentes que funcionou super bem focou super rápido escreve aí tá põe seus comentários vocês também quem gostou dessas dicas aqui escreve aí se gostou se não gostou critica aí então é isso falei os pontos positivos da minha experiência os pontos negativos também assim da minha experiência de trabalhar com a Sony são muito mais pontos positivos do que pontos negativos tem a questão da adaptação de você realmente testar tem amigos meus também que gravou e ficou muita imagem estourada tá tem a questão do REC o REC é diferente da Canon o REC nesse ponto aqui tá nesse ponto aqui teve cenas que eu não gravei pensando que estava gravando prestar muita atenção no sinal de REC no monitor eu passei o REC pra esse botão aqui frontal tá que me facilitou muito mais mas é sempre bom no começo eu perdi cenas com relação a questão que eu apertava aqui e achava que estava gravando também é outro ponto negativo tá então assim tem que testar tem que treinar antes de colocar diretamente num evento num trabalho que você vai fazer tá bom se você gostou dá um like aí se você tem outras dicas ou teve experiência com a Sony com relação a outras lentes escreve embaixo também porque aí você me ajuda também ajuda pra quem tá assistindo aqui indique esse vídeo pra outras pessoas compartilha aí pra que outras pessoas também possam aprender um pouco mais é importante a gente levar conhecimento pras pessoas e continue nos assistindo aí e me dê sugestões também de novas matérias sobre equipamentos sobre gravação sobre roteiro tudo que você quer saber da área do casamento da área do audiovisual tá bom até a próxima Música 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 Música